Eu vou me... poder... Eu vou me fumar... Elias, de Uruçu ir pra cá pra pegar só pra uso? Foi. Dá pra acreditar? Dá, assim ó, porque lá é caro, lá é difícil encontrar. Quanto é lá? É 10 reais. E aqui? Aqui nós pegou na grama, nós encontrou um cara aí, ele levou nós quebrado. Tu já sabia que era mais barato, sabia tudo, mas não sabe de quem é? Não. Ou não quer dizer? Não, eu não sei de quem é, senhor. Você não quer entregar o ouro? Eu não sei não, senhor, eu não sei de quem é não, eu juro. Já foi preso quantas vezes? Foi, senhor, nunca fui preso não. Já foi preso uma vez, detido. Era de menor. Onde foi? No Brasil. O que motivo? Por causa de uma arma. Quanto de arma? E por assalto, você já caiu alguma vez? Não, meu pai era de ladrão. Aqui em Floriana, a primeira vez? É. E o teu colega ali que é? Meu colega é lá de Urussu também. O nome dele? O nome dele é de Urussu também. O nome dele é de Urussu também. Tem passagem? Eu não sei, tá. Então, você não precisa ter muito tempo não, né? . . Obrigado.